Acre cedia a primeira semana amazônica de manejo florestal comunitário. Representantes de vários estados da região participam do evento que acontece na Biblioteca da Floresta até a próxima sexta-feira. Moradora da Reserva Extrativista Verde para Sempre no Pará, Maria Creuza Ribeiro, conhece bem as dificuldades de quem optou por viver do manejo florestal comunitário e familiar. Aproveitando esse evento para colocar de fato mesmo todas as necessidades e as burocracias que a gente encontra ainda para trabalhar com o plano de manejo florestal comunitário nas unidades de conservações e nos assentamentos. E para identificar esses desafios do manejo florestal comunitário, promover discussões sobre soluções para os problemas atualmente enfrentados e construir uma política nacional de manejo florestal de base comunitária, foi organizada a primeira semana amazônica voltada para esse tema. Até a próxima sexta-feira, comunitários, técnicos, representantes de organizações não governamentais e poder público, além de empresários, vão debater políticas públicas federais e estaduais, extensão florestal e plano anual de manejo. Implicam nas questões da economia, da administração, das políticas e do planejamento do que deve ser feito objetivando melhorar a situação para a comunidade que tem como perspectiva trabalhar com o manejo da floresta. É uma experiência bastante inovadora, com muito interesse, porque hoje nós temos uma grande quantidade de florestas públicas brasileiras na mão de comunitários e de populações tradicionais. E é muito importante que essas populações sejam trazidas para dentro da economia florestal, ajudando não só em aumentar a sua qualidade de vida, mas também em manter as florestas em pé. O evento é organizado pelo Centro dos Trabalhadores da Amazônia, CTA, Serviço Florestal Brasileiro, e conta com o apoio de diversas instituições parceiras, entre elas o governo do Acre, que lidera a política mundial em manejo florestal pelo uso inteligente da floresta. O estado é considerado referência em experiências bem-sucedidas na área e conta com um dos principais modelos de manejo comunitário. O evento prevê um momento de troca de experiências entre essas pessoas, entre esses comunitários e esses técnicos, e a partir daí serão definidas algumas estratégias que poderão ser implementadas nos estados e também levadas ao governo federal para tratar dessa atividade que é tão importante para a nossa região.